O Pô de Antigamente O Pô de Antigamente tinha a sua festa querida Prostos era um valente, arriscava a própria vida Era pequeno e já havia na calçada da Junqueira Os Toíros Em correria, para o cão com sabadeira Pelas entradas de Toíros, o sol dos tipos louros eram trincheiras E quando o Toíro espia, todos seguiam para as oliveiras E a gente aos negócios, rapaz, orantes iam também Correr atrás da magada, que é para a torada em Santarém Toda a gente era toureiro, toda a gente era focado Tudo queria ser primeiro, a chegar junto do gado Se o bravo não investia, dos homens faziam troça O que não acontecia Aconteceria com os touros do carroça Pelas entradas de Toíros, o sol dos tipos louros eram trincheiras E quando o Toíro investia, todos seguiam para as oliveiras E a gente aos negócios, rapaz, orantes iam também Correr atrás da manada, que é para a torada em Santarém E a gente aos negócios, rapaz, orantes iam também Correr atrás da manada, que é para a torada em Santarém Correr atrás da manada, que é para a torada em Santarém Correr atrás da manada, que é para a torada em Santarém